Ora, ora, e se quiser viver este verão com um brilhozinho nos olhos, o que é que deve fazer? Ouvir a banda da Praça da Alegria. 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 Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, dissemos, sei lá, o que nos passou bem na tola. Do estilo, és o number one, tanto vinte valores, és um trezo no totó-bola. Às duas por três, bebemos um copo, fizemos o quatro e pintamos o sete. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos imobes a dar uma de tet a tet. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos imobes a dar uma de tet a tet. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos imobes a dar uma de tet. Sou-me-a tanto, sou-me-a tanto, sou-me-a tanto, portanto, hoje sou-me-a pouco. Continuamos aqui de pedra e cala até à uma da tarde, com um tema muitíssimo interessante, ainda por cima levado a cabo pela banda da Praça da Alegria, que é, como sabem, uma das bandas do nosso coração, é a Chácara das Bruxas dos Trofantes. Alegria das Bruxas Caravelas, caravelas, mortas sob as estrelas, como candalhas sem luz, os padres da Inquisição, fazendo dos vossos machos os braços da nossa cruz. Caravelas As bruxas dançam de roda, entre o visco dos morcegos, dançam de roda raspando as unhas podes de tojo, na noite morta de fogo, como num desamor de rojo. Caravelas Caravelas, caravelas, montas sob as estrelas, como candalhas sem luz, os padres da Inquisição, fazendo dos vossos machos os braços da nossa cruz. Caravelas 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 Onde danças de ouro que o vento está coiro vos apodreceu Achou dos canidos à luz das cavernas onde as bruxas moram Onde as bruxas dançam, onde os machos amam e as pedras são Carabelas, carabelas, mortas sob as estrelas Como candalhas sem luz, os padres da inquisição Fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz Carabelas, 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 mortas sob as estrelas Como candalhas sem luz, os padres da inquisição Fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz Carabelas Carabelas